Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou o coach de relacionamento e neste vídeo estaré abordando o tema Como não cair em golpe de GP? Para quem não sabe, GP é garota de programa. Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis A Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas a se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book é Chave da Sedução, vale a pena conferir. Olha, preste bem atenção, como não cair em golpe de GP? É muito simples, é só se manter esperto. Uma GP, uma garota de programa, ela só vai tentar te dar um golpe se ela perceber que o sujeito é inocente, que o sujeito está apaixonado por ela, que o sujeito é fraco. Se ela perceber que o sujeito é fraco, ou está apaixonado por ela, ou algo semelhante, ela poderá se aproveitar da situação. Não tem segredo. É só você encarar a situação de forma profissional. Você está contratando uma profissional, uma garota de programa, para te servir. Você não está contratando uma namorada. Você está contratando uma garota de programa. Você tem que botar isso na sua cabeça. Não pode se apaixonar por esse tipo de profissional. Não é saudável por várias razões. Compreendido? Então, pode ter certeza que se você não vacilar, não tem como ela te pegar. Você não pode confiar bebida, beber junto com uma garota de programa, um GP. Você não pode fazer isso. Ela pode colocar alguma coisa na sua bebida. Não são todas que fazem isso. Existem meninas decentes, que são profissionais. E tem outras que são perigosas. Em todo mercado tem isso. Em todo setor profissional tem isso. Tem os honestos, os que fazem o seu trabalho decentemente, e aqueles que não fazem. Então, é só você não ser inocente. É só você não ser bobo. Não fazer papel de bobo. Só isso. Se você se manter esperto, ficado na realidade, e tratar a coisa de modo profissional, junto com aquela profissional, não vai ocorrer problema nenhum. Só vai ocorrer o perigo de algum golpe se você abrir a guarda para esse tipo de profissional. Porque você pode se deparar com uma que seja mau caráter, desonesta, perigosa. Ok? É isso. Não tem muito o que falar. Bom, vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado da informação. Para aqueles que querem ter uma consulta comigo, aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção em todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.